No alentejo eu trabalho, cultivando a sua terra. Vou fumando o meu cigarro, vou cumprindo o meu horário, Lá se vê toda a terra, é bonita a minha aldeia. À entrada tenho um cruzeiro, vou visitá-la por dentro, E para ver o monumento, e ao verdade ao ganadero. Com a imagem do ganadero, que nesta terra passeia, Trabalha ao rigor do tempo, e por isso tenho um novo vento, E é bonita a minha aldeia. Se fores um dia assombrar, veio que tens a entrada, Tens uma igreja matriz, tens uma igreja matriz, E uma foto iluminada. É bonita a minha aldeia. À entrada tenho um cruzeiro, Vou visitá-la por dentro, E para ver o monumento, E ao vinagre ao ganadero. Ai, maior ganadero, Que nesta terra passeia, Que maior rigor do tempo, Por isso tenho um monumento, E é bonita a minha aldeia.